Vou botar aqui dentro do saco aqui, né? Para levar lá para a beira da roça. A moto está lá na beirada da roça. Daqui lá para a pista. Para pegar a avenida tem uns 300 metros, 400 metros, por aí assim. E aí, a roça. Daqui partiu, vamos partilhar. Viu? Então, antigamente, carregava mais mandioca, era no animal, né? Agora tem a moto, ajuda bastante, né, papai? Tinha a velha, ajuda demais. Se fosse no animal, ia ter que botar aqui mesmo. No dia de tirar para mexer, tinha que vir. Aí, eu como já vim botar, aí eu levo diretamente. Para casa, né? Perto de casa tem forno lá. No dia de mexer, está em casa. Se estiver chovendo, está quase tudo dentro de casa, né? Aí, não tem tanto processo, né? De viagem, transporte, essas coisas. Bom, galera, quem ainda não me segue aí, aproveita. Se quiser fazer essa gratidão aí, viu? Me seguir, comentar no vídeo aí, compartilhar. Viu? Vamos ajudando. Tchau. Tchau. Tchau.